No lixo dos quintais Na mesa do café No amor dos carnavais Na mão, no pé Tu estás, tu estás No tapa e no perdão No ódio e na oração Teu nome é Emmanuel Que é Virgem Maria É glória e é Sicília Na noite fria Oh, minha mãe, minha filha Tu és qualquer mulher Mulher em qualquer dia Bastou o teu olhar Pra me calar a voz De onde está você Rogai por nós Oh, minha mãe Minha mãe Me ensina segura A barra de te amar Não estou cantando só Cantamos todos nós Mas cada um nasceu Com a sua voz Para dizer, para falar De forma diferente O que todo mundo sente Segure a minha mão Quando ela fraquejar E não deixe a solidão Me assustar Me assustar Oh, minha mãe Nossa mãe E mata a minha fome Nas letras do teu nome Oh, minha mãe Nossa mãe E mata a minha fome Na glória do teu nome Na glória do teu nome